Goste você ou não goste você, juntaram-se três ou quatro pessoas em comunidade, o poder político surge. Alguém vai dizer, vamos por aqui, de forma a consultar os outros, ou vai ser mais autoritário, e esse é a semente. Então, a política, o poder político, e este poder, o poder político, é o que premia e pune interesses. Então, eu estou com o poder, estou com a caneta na mão, e eu faço um sistema de impostos que cobra 40% de uma dona de casa que está usando pré-pago, e cobro 6% do cara que ganha um milhão de reais. Eu que premio esse interesse, eu que pune esse interesse, o poder político. Dado que quem pune e privilegia interesses é o poder político, e o poder econômico é um dado da realidade, este vai procurar se relacionar com aquele, confere. Estou sendo complicado? Não, total. Então, vamos botar luz nisso, que é a única saída. Se eu não removo da vida o poder econômico, e não removo da vida o poder político, e um vai se relacionar com o outro porque o interesse de um está no prêmio e na punição, a única forma de eu resolver, esse é um grande debate que está no mundo, a democracia representativa do século XIX está em agonia no mundo inteiro, no mundo inteiro, o Trump, o Brexit, e com o agravamento da fake news e da guerra híbrida e da distorção que você troca na cabeça do povo, o ambiente onde o debate vai acontecer. Então, ao invés de eu debater emprego, saúde, segurança, em que 80% do povo tem afinidade para o campo mais à esquerda, eu vou dizer o seguinte, kit gay, estão sensualizando as crianças. Radicalizar. Eles estão querendo agora distribuir droga para os jovens. Uma madeira de piroca. Nós chegamos e tal, eu sou um abortista, uma madeira de piroca. Aí o que acontece? O povo troca na cabeça o seu real interesse, emprego, saúde, segurança, salário, aposentadoria, polícia, que bate, que não bate, que mata, que não mata, por... Peraí, na minha família não vai entrar isso, eu que quero educar meus filhos e tal. Isso é uma coisa que está acontecendo internacionalmente. O Trump mandou o Bannon, o Steve Bannon, vai na internet, irmão. Steve Bannon, B-A-N-N-O-N. O Trump mandou para cá com muita grana para fazer a campanha do Bolsonaro. O Bolsonaro é imbecil completo, mas prestou-se a esse serviço, inclusive grana de fora. E aí ele veio e montou. Pegou o colapso econômico do PT, o escândalo levado ao centro do modelo de poder do Lula, porque não dá para dizer que o Palocci foi um acidente. Não é possível, não é razoável e tal. Está ali o escândalo e o colapso econômico. Essas duas coisas casadas. Em cima disso eu meto uma propaganda diária que é aperfeiçoada por esses fragmentos que perderam a noção da mudança estrutural que nós estamos conversando, de uma sociedade de oportunidade, de fazer a justiça social, tomar dos ricos para melhorar a vida dos pobres, pela emancipação da educação, pelo treinamento para as novas práticas tecnológicas. Como eu estou adorando estar com vocês aqui. Eu adoro, é o que eu penso. Então eu troco e chamo o cara para um julgamento moralista e religioso. E eu entro pelo cano, que é o que aconteceu no Brasil. Aconteceu com o Trump, que já foi derrotado. Aconteceu na Polônia, aconteceu na Hungria, aconteceu com o Brexit. Veja, modernamente, a Inglaterra só vai perder saindo da Europa. A população europeia, quer dizer, a economia, você imagina agora, vai ter alfândega entre a Europa e a Inglaterra e o Reino Unido. E vai ter sobretaxa para terceiros mercados e tal. É um retrocesso brutal e a forma de unificar a Europa foi uma forma de se proteger a Europa contra os mega conflitos de China e Estados Unidos. E eles querem manter, de repente, o povo inglês. O povo inglês, não é o nosso povo, que tem dificuldade, porque a manipulação é muito grande. Sabe qual é a média de escolarização do Brasil? Metade da escolarização da Argentina. Só para vocês terem clareza. A Colômbia dá 42 vagas para cada 100 garotos, de 18 a 25 anos, na Universidade do Brasil dá 18. Então, calma, paciência. Nós estamos construindo uma coisa com muita contradição. É uma democracia sem cidadão, treinado, sem cidadão. Mas não é o nosso povo... Que pobre, né? Isso, um cidadão. O cidadão não é o cara que se apaixona por político, porra. Espera aí um pouquinho. Em pleno século XXI, tudo bem, eu tenho simpatia, eu tenho predisposição. Eu tenho para me apaixonar por político de forma acrítica. O melhor da sociedade, os artistas, os intelectuais, os cientistas e tal, está nessa. Não tem mais discussão. Qual é a proposta? Vamos, vai que vai. Vou ter que votar agora. Só tem um assunto, derrotar o Bolsonaro. É isso mesmo, o único assunto. E esse monte de assunto que nós tratamos aqui, como é que resolve? Qual é a proposta? E o tamanho do buraco? E é ótimo eles não terem que lidar com isso. É ótimo eles terem um... O Bolsonaro para o PT é maravilhoso, nesse sentido. É uma simbiose, sabe? Que na biologia tem. É um parasitismo recíproco, claramente. Total. E porque eles podem ter uma bandeira de guerra, que é tirar o Bolsonaro, e nunca ter que discutir essas coisas. Sim, e o outro diz assim, vocês querem que vote o Lula Petit, uma balheira, não sei o que, comunista. Que diabo é isso? Comunista? Século XXI? Putz grilo, tenha santa paciência. O fato é que quando chega nas eleições, a gente tem uns debates que são muito ruins, né, mano? É. Esses debates de TV são muito engessados. E é ali que tem muita gente que forma a própria opinião. Mas, porra, o cara pergunta... Ô, Mané, o que tu acha que devia fazer para a educação? Bom, o primeiro eu queria dizer que, porra, você é um ladrão do caralho que fez isso, 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 isso. Fudeu. Isso aí, isso. É, e aí fica tipo oito pessoas em uma hora de programa, cada um tem dois minutos para falar. Mano, que porra... Quem que está aprendendo alguma coisa lá? Tenha um calma. A democracia é um regime de conquista.